PING PONG Bebê TEN Uau! É a família D dos tubarões! Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê tubarão, tchurú tchurú, tubarão, tchurú tchurú, tubarão, tchurú tchurú, tubarão! Mamãe, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe, tubarão, tchurú tchurú, tubarão, tchurú tchurú, tubarão, tchurú tchurú, tubarão! Papai, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai, tubarão, tchurú tchurú, tubarão, tchurú tchurú, tubarão, tchurú tchurú, tubarão! Bobó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Vovó tubarão Tubarão Vovó tubarão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Vovó tubarão 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 Tubarões, tubarões Dedos tubarões Mexe, 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 familiar de dedos Bebê, tubarão, du-du-du-du-du-du, tubarão, du-du-du-du-du, tubarão, du-du-du-du-du-du, tubarão Mamãe, tubarão, du-du-du-du-du, tubarão, du-du-du-du, tubarão, du-du-du-du, tubarão Papai, tubarão, du-du-du-du-du, tubarão, du-du-du-du, tubarão Vovó, tubarão, du-du-du-du-du, tubarão, du-du-du-du, tubarão Vou, vou tubarão beijando Vou caçar Vou caçar Foge, foge, turu-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-t Oi amigos, se estiverem doentes deixaremos vocês saudáveis novamente Esse é o Hospital Bebê Tubarão Isso me assustou Eu vejo muitos amigos com osos quebrados Vamos logo para o tratamento Primeira paciente girafa, entre por favor Onde está doendo, o que te traz aqui? Estava lutando e machuquei o pescoço Ai, meu pescoço! Parece que você machucou o pescoço Ai, ai, não consigo mexer Não precisa forçar Vou dar uma olhadinha Amigos, estão prontos para cuidar dos pacientes comigo? Acho que você machucou os ossos Vamos bater um raio-x Certo, vou bater no três Um, dois, três Essa não Os ossos do pescoço estão quebrados e bagunçados Vamos colocar os ossos do pescoço no lugar Vejam o tamanho e a cor com cuidado para colocar no lugar Isso Bom trabalho Ahn? Não! Ai, o meu pescoço Minha nossa, desculpe Foco, foco Agora o grande primeiro Certo É o último osso Uhul! Os ossos do pescoço estão no lugar Você foi muito bem Agora vou enfaixar o pescoço para ele melhorar Qual estampa seria legal? Hum Certo Um curativo de arco-íris colorido Tratamento feito Arco-íris colorido Que girava descolada Oh O pescoço Turu-turu-turu Da girafa Turu-turu-turu Está melhor Turu-turu-turu Tratamento finalizado Gostei muito do curativo de arco-íris Desobrigada Fico feliz que gostou, girafa Onde está doendo? O que te traz aqui? Não posso voar Minha asa dói Minha asa! Parece que você quebrou a sua asa Está dolorido Me ajude Doutor Conseguirei voar novamente? Não se preocupe Vou te ajudar a voar de novo Vou precisar bater um raio-x para ver se o seu osso quebrou Um, dois, três Ah! O osso da sua asa está desgastado Acho que você precisa de cirurgia Conseguirei voar de novo depois da cirurgia? É claro! Vou consertá-la para você Vou te ajudar a dormir para que você não sinta dor durante a cirurgia Primeiro, vamos raspar as penas para eu ver bem os ossos Certo Amigos, vamos achar os ossos da asa que fica bem aqui Esse... Não entra Vamos tentar um menor Esse aqui é muito pequeno Ah! Era uma cobra Uhul! É esse! Agora vamos dar os pontos Conecte os mesmos números de cima para baixo Um, dois, três Os pontos nas feridas estão feitos Por último, vamos colocar as penas para que a ferida não apareça Perfeito! A cirurgia de ombro foi um sucesso! Ah! Ah! Águia! Turu-turu-turu Pode voar Turu-turu-turu Bate as asas Turu-turu-turu Tira de afeita! Uau! Eu consigo voar de novo! Muito obrigado! Fique saudável por um bom tempo! Onde está doendo? O que te traz aqui? Estava caçando e bati numa pedra! Parece que a sua perna está quebrada! Treme, treme, minhas pernas tremem! Este tiranossauro caiu enquanto caçava! Estou envergonhado! Tudo bem! Todo mundo comete erros! Vou cuidar logo de você! Vou bater um raio-x! Certo! Lá vou eu! Com certeza! O osso da perna está quebrado! Vamos colocar os pedaços do osso quebrado no lugar! Está doendo! Por favor, aguente firme! Ufa! Prontinho! Para que o osso se recupere, vou deixar a sua perna no lugar com o gesso! Gira e gira, enrola o curativo! Completo! Por último, vou pegar umas muletas! Que cor você gosta? Azul! Eu gostaria de muletas azuis! Como as minhas manchinhas, por favor! Azul combina comigo! A perna quebrada do T-Rex! Tá melhorando! Tratamento finalizado! Obrigado! Você é o melhor! Fico feliz que todos os tratamentos deram certo! Faça uma boa viagem pra casa! Muito obrigado! Amigos, estou muito feliz que cuidamos dos pacientes juntos hoje! Vejo vocês na próxima! Tchau! Tchau! Bebê tubarão Mamãe Tubarão... Papai Tubarão... Vovó Tubarão... Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge, turu-du-duru São os e salvos São os e salvos É o fim Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Quando o relógio bate às oito as caveiras comem um bolo delicioso Quando o relógio bate às nove as caveiras brincam na neve Quando o relógio bate às dez as caveiras dançam loucamente Quando o relógio bate às onze as caveiras não se reconhecem Chumbalaka chumbalaka chumbala Chumbalaka chumbalaka chumbala Quando o relógio bate às doze as caveiras vem o tempo acabando Chumbalaka chumbalaka chumbala Chumbalaka chumbalaka chumbala Quando o relógio bate à uma as caveiras voltam pra tumba Tchumbalaca, 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 T Bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Vamos ajudar nossos amigos doentes hoje? Oh! São as crianças que fizeram piquenique hoje! Me pergunto o que aconteceu! Amigos, nos sigam pra dentro do hospital! Certo! Primeiro paciente, entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Minhas palmas estão pinicando! Ai! Isso dói! Tem cacos de vidros na sua mão! Está doendo muito! Ai! Ai! Au! Oh! E essa não! Você deve estar com muita dor! Vamos cuidar logo de você! Antes de olhar a ferida, vamos lavar toda a areia das mãos! Agora vamos dar uma olhada na ferida! Os cacos de vidro estão bem profundos! Vamos tirar logo com as pinças! Ah! Doutor! Eu estou com medo! Se você deixar assim, vai continuar machucando! Aguente firme! Vou tirar para que pare de doer! Remoção de cacos de vidro feita! Ah! Agora vamos passar remédio na ferida! Ótimo! Por último, vamos colocar um curativo para que a ferida não infeccione! Amigos, podem escolher o desenho do curativo? Curativo de coração? Parece ótimo! Uau! Tem tantos corações coloridos na minha mão! Curativos de coração prontos! Caco de vidro! Duru, duru, duru! Foi tirado! Duru, duru, duru! Estou bem! Duru, duru, duru! Tratamento finalizado! Obrigado pela ajuda, amigos! Vamos brincar com areia na próxima vez! Onde está doendo o que te traz aqui? Meu ouvido está doendo! Tem um inseto no seu ouvido! Coça, coça, coça! Está doendo muito! Preciso dar uma olhada dentro da sua orelha! Amigos, podem me ajudar? Primeiro, vamos limpar a sujeira da orelha! Ótimo! Agora está limpo! Minha orelha fez cócegas de novo! Essa não! Vamos ver onde o inseto está na orelha! Ah, que surpresa! A formiga estava aqui! Vamos tirar logo com as pinças pra ela não ir mais fundo! Agora vamos pegar a formiga com cuidado! Ah, 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 paradinho aí! Ah, 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 ah! Ufa! Te pegamos! Agora vamos limpar a sujeira da formiga com remédio! Agora vamos limpar a sujeira da formiga com antisséptico! Prontinho! A orelha está limpa agora! Coça, coça, duro, 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 duro! Essa formiga, duro, duro, duro! Na orelha, duro, duro, duro! Foi! Pega! É bom limpar as migalhas depois de comer lanches! Está bem! Onde está doendo o que te traz aqui? Estou enjoada, acho que vou vomitar! Deve ter comido alguma coisa estragada! Minha barriga está revirando! Essa não! A comida estraga fácil no tempo quente! Acho que você está com dor de estômago! Vou dar uma olhada! Vamos checar a condição da paciente com o estetoscópio! Preciso achar o meu estetoscópio! É o segundo? Ahn? Ahn! Era um mocaco! Não é o meu estetoscópio! Ufa! Desculpa! Já vou pegar o meu estetoscópio! O seu coração está batendo rápido! Bate! 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 O seu estômago deve estar doendo muito! Precisamos tratar com o remédio! Amigos! Podem chacoalhar bastante o remédio para terminar de prepará-lo? Remédio líquido pronto! Ah! Eu não gosto do gosto amargo! Eu não quero! Como posso ajudar a minha amiga a parar de chorar? Vamos escolher algo para acalmar uma amiga chorona! Que tal um pirulito? Se você tomar o remédio, vai se sentir melhor e poder comer esse pirulito! Agora... Aaaaaaah! Vamos ver o que está acontecendo no seu estômago! Amigos! Vamos ajudar o enfermeiro a lutar contra os germes! Derrotamos os germes! Os germes maus! Duru-du-du-du-du-du-du-du-du-duом forão todos duru-du-du-du-du-du capturados! Hmm... O doce tá uma delícia! Você foi muito bem durante o tratamento! Amigos! Prometam tomar cuidado com o que comem em um dia quente! Fico feliz que estejam saudáveis de novo De agora em diante, tomem cuidado pra não se machucar Tudo bem! Obrigada por cuidar de nós! Obrigado pela ajuda, amigos! Vamos cuidar dos nossos amigos doentes na próxima! Tchau! Feliz, feliz, triste, triste, muito bravo, bravo Surpreso, surpreso, surpreso Se você está feliz, já pode rir Se você está triste, vai chorar Se está bravo, respire fundo Se está surpreso, pode pular Puxa vida! Fome, fome Assustado Envergonhado Com muito sono Se tem fome, a barriga vai rontar Fome! Se tem medo, os olhos vai cobrir Ah, não! Se está envergonhado, se disfarce Se está com sono, pode bocejar Cadê o meu café da manhã? Está saindo já! Eu fui no mercado pra comprar um patê Quando uma formiguinha subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu pé Eu fui no mercado pra comprar um pudim Quando a formiguinha subiu no meu joelho Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no joelho Eu fui no mercado pra comprar biscoitos Quando a formiguinha subiu no meu bumbum Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no bumbum Eu fui no mercado pra comprar panquecas Quando a formiguinha subiu na minha cauda Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua lá na cauda Eu fui no mercado pra comprar morangos Quando a formiguinha subiu na minha barriga Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na barriga Eu fui no mercado pra comprar queijo Quando a formiguinha subiu no meu dedo Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu dedo Eu fui no mercado pra comprar anis Quando a formiguinha subiu no meu nariz Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no nariz Eu fui no mercado pra comprar umas laranjas Quando a formiguinha subiu na minha orelha Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na orelha Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais, mexe mais, vamos mexer mais! Nós fomos no mercado pra comprar nosso café Quando as formiguinhas subirão em todos nós Mexemos e mexemos pra tirar elas de lá Pai! Então as formiguinhas correram pra bem longe Meu rabinho sumiu Alguém viu meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu meu rabinho Que é todo enroladinho O do pavão pra embelezar Do cachorro pra cumprimentar Ah não, 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 não São o meu Tudo bem! Vou procurar o meu rabinho mais uma vez Aham! 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 Alguém viu meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu meu rabinho Que é todo enroladinho O do hipopótamo pra se limpar O peixe usa pra nadar Ah não, 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 não São o meu Aham! 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 Ladrões! Policial Pink Pong chegou Qual é o problema? Ladrões vieram aqui E todo o meu dinheiro sumiu. O meu ouro e as pérolas sumiram. Os meus livros sumiram. A minha comida também. E os meus brinquedos. Todos os meus brinquedos sumiram. Tenho certeza que isso foi feito pela família Tubarão de Ladrões. Família Tubarão de Ladrões? Sim, a família Tubarão de Ladrões escapou da prisão ontem à noite. Os membros da família Tubarão de Ladrões são os piores vilões do mar. Devemos capturá-los e colocá-los na prisão. A família Tubarão de Ladrões é assim. Eles parecem um pouco com a nossa família, não parecem? Nada a ver. As cores são parecidas, mas eles parecem ser muito maus. Você tem razão. E eles têm listras assim. Precisamos lembrar disso para poder encontrá-los. Amigos, por que vocês não capturam a família Tubarão de Ladrões comigo? Tubarões Ladrões Maus! Eu não sei onde estão se escondendo, mas vou encontrar vocês. Amigos, vamos procurar a mamãe Tubarão Ladra primeiro. Lembre-se, ela tem listras rosas e pretas. Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Tubarão Ladrão! Capture ela! Ai, Ping Fong! Sou eu, a mamãe Tubarão. Estou procurando a mamãe Tubarão Ladra também. Vamos olhar juntos de novo. Era a mamãe Tubarão verdadeira. Me desculpe. Vamos sentar de novo. Hum... Onde está a mamãe Tubarão Ladra? Ah, aqui está ela! Parada aí, mamãe Tubarão Ladra! Essa não, eu fui pega! Por favor, me deixem ir. Não farei isso de novo. Vou devolver todo o dinheiro que roubei. Não gosto de ficar na cadeia. Amigos, fiquei sabendo que o Papai Tubarão Ladrão aparece bastante aqui. Vamos dar uma boa olhada juntos. Lembrem-se, ele tem listras azuis e pretas. Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Vou dar uma olhada com o binóculo. Ele está aqui? Hum... Só vejo peixes listrados aqui. E quanto ao outro lado? Baleia, polvo e um golfinho. Também não vejo o Papai Tubarão Ladrão aqui. Eu acho que o Papai Tubarão Ladrão não está aqui. Vamos olhar em outro lugar. Hã? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Ah, é mentira. Eu não vejo ele. O quê? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Onde? Eu te achei, Papai Tubarão Ladrão. Bom trabalho, amigos. Abra essa porta agora mesmo. Estou cansado de ficar na cadeia. Algo parece estranho. Tenho certeza que tem um tubarão ladrão se escondendo aqui em algum lugar. Vocês não acham, amigos? Vamos procurar pela vovó Tubarão Ladra por aqui. Ela tem listras laranjas e pretas. Ok? Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Eu te achei, listras laranjas e pretas. Eu pareço um ladrão pra você? Ah, não. Desculpa, tigre. Mais uma vez. Tem uma cauda se movendo ali. Listras laranjas e pretas. Tenho certeza que é a vovó Tubarão Ladra. Eu te achei, vovó Tubarão Ladra. Ah, você me achou. Foi bem fácil dessa vez. Vocês nunca teriam me encontrado se eu tivesse me escondido melhor. Acho que o bebê Tubarão Ladrão está se escondendo aqui em algum lugar. Vamos achar o bebê Tubarão Ladrão. Precisamos procurar listras amarelas e pretas. Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Ah, sorvete? Não, eu não quero tomar sorvete. Ahá! Vocês querem atrair o bebê Tubarão Ladrão com sorvete? Ok! Boa ideia, amigos! Hum, sorvete delicioso! Eu vou tomar tudo! Sorvete? Sorvete é o meu! Saiam da minha frente! Te peguei! Ah, essa não! Mamãe! Papai! Muito obrigado, amigos! Capturamos o bebê Tubarão Ladrão graças a vocês! Ping Pong! Ping Pong! Hã? Ping Pong! Tem coisas estranhas boiando no oceano aqui! Venha dar uma olhada agora! Ok! Vou agora mesmo! O que é tudo isso? Acho que o Vovô Tubarão Ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Ping Pong, amigos! Por favor, deem uma boa olhada! Ok! Vamos sim! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Espera! Alguém jogou lixo na praia e acabou chegando aqui! Não deviam jogar lixo em qualquer lugar! Vamos recolher! Hum... Eu não acho que... O Vovô Tubarão Ladrão está aqui! Vamos nos mover com cuidado! Vamos capturar quando chegar no três! Um... Dois... Três! Te peguei! O Vovô Tubarão Ladrão foi capturado! Ah! Estou falando! Me deixem em paz! Ah! Só porque roubei algumas coisas, nem tinha muita coisa para roubar! Por que estão fazendo isso? Abram essa porta! Nos deixem ir! Vocês tentaram levar os nossos bens preciosos! Vocês merecem esse castigo! Sim! Sua família é tubarão de ladrões malvada! Vou prendê-los em uma cela mais forte, para vocês não escaparem de novo! Obrigado, policial Pinkfong! Sim! Obrigado, Pinkfong! Graças a você, temos todas as nossas coisas de volta! Sem problemas! Eu só estava fazendo o meu trabalho! Hã? O quê? Pinkfong Ladrão? Capturem o Pinkfong Ladrão! Bebê Tubarão 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 Mamãe Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge É! Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Ei, pode entrar! Abaixe as suas calças depois A cueca sente na privada e faça xixi O xixi vai pela privada, xixi 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 Tchau privada, te vejo no próximo xixi Na privada, na privada, na privada Na privada, na privada, na privada Na privada Ei, pode entrar! Abaixe as suas calças depois A calcinha sente na privada e faça xixi O xixi vai pela privada, xixi xxxi Tchau privada, te vejo no próximo xixi Na privada, na privada, na privada 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 Oba! Já sou bem crescidinha! Ah! Bom dia! O sol está nascendo, o pessoal acorda Lavamos o rosto Lava, lava, enxágua Tão refrescante! O sol está nascendo, sorria Bem brilhante, escove os dentes Escove, escove limpos O sol está nascendo, se alonga, se alonga Nos vestimos e... Aqui estou eu Terminei! Tente sozinho O sol está nascendo, o pessoal acorda Tente sozinho Lá, 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 lá O sol está nascendo, o pessoal acorda Escove, escove! Tente sozinho Eu consigo sozinho Uau! Tente sozinho Tente sozinho Tente sozinho Tente sozinho Bebê Tubarão Amigos, tenho um problema Vocês podem me ajudar? Ah! Algo deve ter acontecido com o bebê tubarão Vamos ajudar o bebê tubarão juntos? Ahn? A família tubarão não parece muito feliz Qual é o problema? Amigos, qual dessas cores vocês acham que é a melhor? Sem dúvida, rosa é a melhor Viram? Não concordam? Ahn? O mar ficou rosa Viram? O mar fica muito melhor rosa Mar rosa duru duru Mar rosa duru duru Mar rosa duru duru Mar rosa Nem pensar Azul é melhor O mar sempre foi azul E fica melhor desse jeito O mar está azul dessa vez Mar azul Duru 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 Mar azul Duru 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 Mar azul Hum, não, não O mar laranja é o mais bonito Esperem só para ver como o laranja é incrível Amigos, olhem O mar ficou laranja Mar laranja Duru 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 Mar laranja Duru 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 Mar laranja Duru 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 Mar laranja Mar laranja Não importa o que dizem Verde é melhor Mar laranja Eu acho que vocês estão enganados Nada se compara ao verde O mar ficou verde Assim como o vovô tubarão Mar verde Duru 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 Mar verde Duru 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 Mar verde Duru 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 Mar verde Espera! Rosa é a mais bonita Azul é a melhor cor Hum, laranja é a melhor Hum, vamos decidir a melhor cor De uma vez por todas Essa não Parece que a família tubarão Está tendo uma discussão Hum, o mar está mudando Para várias cores Estrela do mar, polvo Todos eles mudaram de cor também O mar está ficando Com uma cor estranha Hum, ah não Um peixinho está chorando O que foi, peixinho? Ah, você quer voltar para a sua cor original Me desculpe, peixinho roxo Só pensamos Nas nossas próprias cores Mas Parece que o roxo Realmente fica melhor em você Uau! A família tubarão está limpando o mar O mar é mais bonito do jeitinho que ele é Assim como todas as cores da família tubarão Família tubarão Duru-duru Família tubarão Duru-duru Família tubarão Duru-duru Família tubarão A família tubarão parece ótima Com todos nadando juntos Vocês já fizeram as pazes agora, certo? Obrigada por deixarem o mar limpo outra vez Até a próxima Tchau, amigos! Uau! É a família D dos tubarões Bebê tubarão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Bebê tubarão Duru-duru Tubarão Duru-duru Tubarão Duru-duru Tubarão Mamãe tubarão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Mamãe tubarão Duru-duru Tubarão Duru-duru Tubarão Duru-duru Tubarão Papai tubarão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Papai tubarão 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 Bovó, tubarão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Bovó, tubarão 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 Bovó, tubarão Onde está? Aqui estou, aqui estou, vovô vai Vovô tubarão, 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 tubarão Tubarões, tubarões, dedos tubarões Mexe, 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 familiar de dedos Rei dos dinossauros T-Rex, T-Rex, terrível caçador Braço curto, dois dedos, comprido 12 metros Altura, 4 metros, 8 toneladas, mais que dois elefantes Pisa, pisa, mastiga, tiranossauro Tirano, tiranossauro Rei dos dinossauros T-Rex, T-Rex, terrível caçador Traço curto, dois dedos Dentes afiados, de 20 centímetros Boca gigante, devora 200 quilos Pisa, pisa, mastiga, tiranossauro Tirano, tiranossauro Tirano, tiranossauro T-Rex, tiranossauro O melhor dos caçadores T-Rex, quem vai ser minha presa? Veja os meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim Tirano, tiranossauro O melhor dos caçadores Tirano, tiranossauro Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim T-Rex, tiranossauro Ter de truculentos dentes T-Rex, tiranossauro Ter de tamanho imenso T-Rex, tiranossauro Ter de terrível dinossauro T-Rex T-Rex, hahaha Oh, 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 oh Tirano, tiranossauro O melhor dos caçadores Tirano, tiranossauro Quem vai ser minha presa? Ouçam meu rugido Ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim Nada consegue Fugir de mim Olá, esse é o Jornal Pinkfong A matéria de hoje é sobre o sofrimento de animais marinhos Aqui é o bebê tubarão Falando ao vivo do mar quente Ah, oi bebê moça Pode me dar uma entrevista Olá, olá Meu nome é morça E eu gosto muito de comer Estou mal, estou mal A febre me pegou Eu não sei o que há de errado É que o mar está muito quente Vamos achutar o bebê morça Primeira coisa é reduzir Nosso lixo vamos reduzir Segunda coisa é desligar Nossas luzes vão desligar Eu estou bem melhor Obrigado Olá, olá Meu nome é tartaruga Olá E eu nado muito bem Onde estão, onde estão os meus amigos? Eu não sei o que há de errado É porque a temperatura do mar está muito quente Todo mundo, vamos lá! Primeira coisa é reciclar Primeira coisa é reciclar Não se esqueça Vamos reciclar Segunda coisa é andar mais a pé Largue o carro Ande mais a pé Eba, meus amigos voltaram Obrigado, bebê tubarão Olá, olá Meu nome é coral Olá Parece um cebo colorido Uau Mas estou perdendo As minhas lindas cores Eu não sei o que há de errado Não se preocupe Vamos te ajudar Primeira coisa é plantar Se dedique Vamos plantar Segunda coisa é água Economize nossa água Uau Minhas cores estão voltando Vamos lá ajudar Você também pode Sim, nós podemos Vamos! Reduz, apague, recicle Ande, plante, não gaste água Outra vez! Reduz, apague, recicle Ande, plante, não gaste água Vamos proteger o mar! É! Olha, eu sou luluçando como eu paro Fiz pra você ser uns bolinhos de ostra Parecem doces, se vou comer um Mas os soluços não param Olha, eu sou luluçando como eu paro Tente ficar caro de cabeça pra baixo Parece legal, gal, gal, eu vou tentar Mas os soluços não param Tente prender, ver a respiração E conte até dez! Um, dois, três Não! E se beber, ver um copo de suco Oh-oh Bum! Que susto! E os soluços finalmente moraram Me ajuda! Mapaquinho, banananas Mapaquinho, bananánas Mãe, macaquinho, bananá-nanás Mapaquinho, bananá-nanás Bananás Papai, macaquinho, bananalás Vovó, macaquinho, bananalás Vovò, macaquinho, bananalás Tem mais bananaló Sem mais bananaló E mais banananas, bananas... Bananas! muutam! Vou comer banananas, vou comer bananananas... Vou comer bananananas, bananas! É o fim, bananananas é o fim, bananananas... Bananas! Elefante 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 Flamingo 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 Bufalo 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 Zebra, 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 zebra Girafa, 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 girafa Leão rugi, leão rugi, leão rugi, leão rugi Sãos e Salvos, Sãos e Salvos, Sãos e Salvos, Sãos e Salvos Savana, 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 Savana Bebê, tubarão, dududududu Mamãe, tubarão, dudududu Mamãe, tubarão, dudududu Papai, tubarão, dudududu Vovó, tubarão, dudududu Vovó, tubarão, dudududu Sombrou o caçar Fajada, vulgo, Bentley Vovó, tubarão, guanci Padre, tutududu Vovó, tubarão, dudududu Vovó, tubarão, dudududu Fajada, vodudu Car,'G迷, Son, asます Elsa, starters Detox Saul, as faff process cgane da DIA DAS BRUXAS Eu vou teolen de culpa, mas vou precisar das suas! Não! Não preciso das barbatanas do pequenino! Já posso voltar para o meu castelo! Mamãe! Papai! Vovô! Vovô! Já chega! Vou até o Castelo da Bruxa para resgatar minha família! Amigos, podem me ajudar? Então vamos para o castelo da bruxa! Seu pestinha! Se continuar me incomodando, também vou te pegar! Não tem escolha se não usar uma magia especial! Onde eu tô? Amigos, prestem atenção! Ah, um esqueleto! Quer passar por aqui? Eu deixo você atravessar a ponte se virar um esqueleto que nem a gente! Mas vai ser muito difícil! Amigos, temos que nos transformar em um ônibus esqueleto pra atravessar a ponte! Qual desses é um esqueleto? Vamos adivinhar juntos! Uma cara redonda e dentes quadrados? Isso é um esqueleto? Esse é um ônibus coelho! Os esqueletos estão tentando nos pegar! Rápido, temos que nos transformar em um ônibus esqueleto! Já sei! O esqueleto dos ossos que chacoalham! Esse daqui! O ônibus esqueleto faz crecreque, faz crecreque! O ônibus faz crecreque! Não acredito que eles passaram pelo penhasco dos esqueletos! Ah! Você não vai me pegar dessa vez! Ah! 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 Hum! Quê? Isso é lava? É tão quente que derrete rochas! Mas não consigo ir em frente por causa da lava quente! Amigos, o que eu faço? Hum! Olá, amigos fofinhos! Se conseguirem ficar parecidos comigo, vão poder passar voando pela lava! Amigos, se nos transformarmos em ônibus vampiro, vamos poder voar! Vai dar pra passar pela lava sem perigo! Ah! Está piscando! Essa deve ser a resposta! Ah! Ah não! Nós viramos um ônibus aranha! Tem oito pernas! Acho que a lava quente vai queimar essas pernas! Vamos transformar de novo! Eu achei! Vamos virar um vampiro e voar! O ônibus vampiro bate as asas, bate as asas! O ônibus bate as asas no dia das bruxas! Quê? Eles atravessaram a lava quente? Hum! E que tal essa bomba? Ha! 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 Ha Ah, sei! Se nos transformarmos em zumbis, eles não vão nos atacar! Porque zumbis não mordem uns aos outros! Amigos, vamos nos transformar em um ônibus zumbi e sair daqui! Os zumbis estão nos atacando por trás! Será que é esse? É um ônibus dinossauro assustador! Dinossauros também dão medo, mas não dá pra enganar os zumbis! Vamos procurar um ônibus zumbi mais uma vez! Ah, achei! Um zumbi medonho! O ônibus zumbi é medonho! É medonho, o ônibus é medonho no dia das bruxas! Finalmente chegamos no castelo da bruxa! Cadê a mamãe e o papai? Mamãe! Papai! Cuidado, bebê tubarão! Se fizer muito barulho, vai acabar se metendo em crenca! Que tal se transformar em fantasma como eu e passar de fininho pela bruxa? Sua família está presa na sala no final desse corredor! Ah, sério? Ouviram isso, amigos? Vamos nos transformar em um ônibus fantasma e passar de fininho! Minha família está presa no final desse corredor, né? Vamos nos transformar em um ônibus fantasma e passar de fininho! É redondo que nem os fantasmas que nós vimos! É esse? Que barulheira é essa? Quem está aí? Rápido! Vamos nos transformar em outro ônibus! São só fantasmas? O ônibus fantasma voa quietinho! 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 O ônibus fantasma voa quietinho! No dia das bruxas! No dia das bruxas! No dia das bruxas! Bebe tubarão! Papai! Vovó! Vou resgatar vocês! Amigos! Graças a vocês, minha família está segura! Muito obrigado! Muito obrigado! Alô! Alô! Aqui é o Dr. Pinkfong falando! Dr. Pinkfong, os ônibus estão pulando na estrada! Ah! Nada de ônibus pulando na estrada! Cinco ônibus pulando na estrada! Ola lá! Um caiu e bateu a cabeça! Ai! Mamãe ligou pro médico e ele disse... Nada de ônibus pulando na estrada! Ola lá! Ola lá! Ola lá! Ola lá! Ola lá! Ola lá! Um caiu e bateu a cabeça! Iiii! Mamãe ligou pro médico e ele disse... Nada de ônibus pulando na estrada! Três ônibus pulando na estrada! É! Um caiu e bateu a cabeça! Ola lá! Mamãe ligou pro médico e ele disse Essa não! Nada de ônibus pulando na estrada! Alô, doutor Pinkfong! Eles estão pulando na estrada de novo! Dois ônibusinhos pulando na estrada! Um caiu e bateu a cabeça! Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada! Um ônibusinho pulando na estrada! Ele caiu e bateu a cabeça! Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada! Bebê Tubarão brincando no ônibus Vamos passear no ônibus amarelo? Hoje a família Tubarão vai para a festa de aniversário do Sr. Baleia Amigos, vamos para a festa com a família Tubarão? Oi, amigos! É bom ver vocês! Estou com o convite e o mapa! Vamos dar uma olhada juntos! Uau! Isso vai ser muito divertido! Podemos ir rápido e com segurança no ônibus Tubarão Amarelo Vamos entrar no ônibus! A família Tubarão entrou no ônibus! Vamos agora! Essa não! Os pneus estouraram porque o ônibus estava pesado! O ônibus não pode se mover! Ah, já sei! Amigos, que tal colocarmos novas rodas no ônibus? Que tipo de rodas vão ajudar o ônibus andar rápido? Tomates vermelhos redondos que rolam! As rodas do ônibus fazem plop plop Plop, 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 plop As rodas do ônibus fazem plop, plop Pela cidade Essa não! Os tomates amassaram porque eram muito macios! Hum... Que tal... Rodas quadradas As rodas do ônibus fazem tum-tum Tum-tum-tum Tum-tum-tum As rodas do ônibus fazem tum-tum Pela cidade Ai, não conseguimos ir a lugar algum com rodas quadradas! Amigos, vocês sabem qual roda escolher agora? Ah, eu achei! Rodas redondas As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Temos um problema! A festa de aniversário já vai começar, mas vai demorar pra nós chegarmos até lá! O ônibus iria mais rápido se o motorista Pinkfong estivesse dirigindo É uma boa ideia! Amigos, vamos achar o motorista Pinkfong agora! O motorista Pinkfong está por aqui Vamos achar o Pinkfong juntos! Ah, é rosa! Pinkfong, você está aqui? A porta do ônibus abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade Vou devorar todos vocês! Ufa! Amigos, vocês estão bem? Ahá! Aí está você! Te achamos, Pinkfong! A porta do ônibus abre e fecha Oi! Abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade Oi, amigos! Todos já apertaram os cintos? Vou dirigir rápido e com segurança Vamos lá! As tartaruguinhas estão dormindo Ai, que fofo! Mas não conseguimos passar por causa das tartaruguinhas Vamos acordar as tartaruguinhas com a bozina? Amigos, a buzina do ônibus sumiu Acho que o dinossauro de antes roubou Essa não! Vocês ouviram isso, amigos? Vamos achar a buzina juntos! Que tipo de som a buzina do ônibus fazia? Era o som de pum-pum de quando você faz cocô? A buzina do ônibus faz pum-pum Faz pum-pum Faz pum-pum A buzina do ônibus faz pum-pum Pela cidade Ai, esse pum é muito fedido! Vamos achar outra para acordar as tartaruguinhas Ah, já sei! Essa é a buzina do ônibus! A buzina do ônibus faz pipi Faz pipi Faz pipi A buzina do ônibus faz pipi Pela cidade Por favor, ajude! Um povo invejoso esguichou tinta no ônibus! Se divertindo sem mim? Eu acho que não! Toma essa! Não se preocupe! Se tivermos limpadores, podemos limpar as janelas! Vamos lá! Amigos, quais deles são os limpadores? Hum, vamos pensar juntos! Ahá! É esse aqui! Picolés coloridos e deliciosos! Os limpadores do ônibus são coloridos Coloridos, coloridos Os limpadores do ônibus são coloridos Pela cidade Mas ainda é difícil ver pela janela Amigos, vamos procurar mais uma vez? Ah, aqui estão os limpadores de ônibus! Os limpadores do ônibus fazem sui-suish Sui-suish, sui-suish Sui-suish, sui-suish Os limpadores do ônibus fazem sui-suish Pela cidade Uau, amigos! Graças a vocês conseguimos dirigir o ônibus E chegar a tempo para a festa! Então, que tal comermos o bolo de aniversário delicioso? Ah, eu dormi bem! Oi, amigos! Ontem foi dia das bruxas Então eu saí pra pegar doces com a minha família Olha, peguei vários doces coloridos e chocolates Vou guardar isso pra depois E vou comer isso hoje Minha nossa! Ah, vocês me assustaram! O dia das bruxas foi ontem Por favor, parem agora! Mamãe, papai, o que estão fazendo? Ah, foge, foge! Ah, ah, amigos! Eu acho que minha família virou zumbi de verdade Preciso pedir ajuda Pinkfong, por favor, ajuda! Minha família virou zumbi! Bebê tubarão, fiquei sabendo que o vírus zumbi está se espalhando pelo mar Eu tenho quatro comprimidos Vou enviá-los para você Irei mandar assim que eu conseguir Tome cuidado Tá bom Obrigado, Pinkfong Ah, é o remédio que o Pinkfong mandou Eu preciso dar isso pra minha família Pra que eles possam voltar ao normal Amigos, podem me ajudar? Ah, mamãe! Eu tô com muito medo O lugar favorito da mamãe é o quarto Então vou procurá-la por aqui Você já viu a mamãe tubarão de cauda rosa Você já viu a mamãe tubarão de cauda rosa Ah, uma cauda rosa Ah, uma cauda rosa É a mamãe? Ah, não me toque Ah, até a sereia virou um zumbi Vamos procurar pela mamãe de novo Ah, eu vejo uma cauda rosa aqui também Mamãe? Ah, mamãe! Por favor, saia dessa Aqui, toma um remédio Ah, Brooklyn? O que aconteceu? Todos os nossos parentes viraram zumbis por causa do vírus zumbi Você só voltou ao normal graças a esse remédio Ai, obrigada, Brooklyn Vamos resgatar os outros membros da nossa família Hmm, Brooklyn Vou dar uma olhada no banheiro Se você achar os outros membros da família Me chama, tá bom? Tá bom, mamãe Hmm, agora onde o papai pode estar? Papai! Amigos, acho que o papai tubarão está aqui em algum lugar Vamos procurá-lo juntos Você já viu o papai tubarão de cauda azul? Você já viu o papai tubarão de cauda azul? Papai, você está aqui? Fome! Fome! Ah! Ah, como é isso? Ah! Ah! Nossa, isso me assustou Mas onde está o papai? Ah, eu achei ele! Você é o papai tubarão? Não, Brooklyn! Para trás! Brooklyn, jogue o remédio! Querido, consegue me ouvir? Ah, eu estava sonhando? Eu estava sonhando? Por que estou aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi O Brooklyn nos salvou com um remédio Minha nossa! Muito obrigado, Brooklyn! É graças ao remédio que o Pinkfone me deu Mas preciso ajudar a trazer de volta os outros amigos do mar Acho que alguém está indo lá fora Acho que é a vovó e o vovô tubarão Rápido, vamos segui-los Você já viu a vovó tubarão? A vovó está se escondendo atrás das abóboras Amigos, por favor, nos ajudem! Nos avisem se virem a vovó tubarão Você já viu a vovó tubarão? De calda laranja Você já viu a vovó tubarão? De calda laranja Vovó, você está aqui? Ah, não acho que ela está aqui Então, e quanto aqui? Aqui não Onde ela pode estar? Brooklyn, jogue o remédio Ai, minha cabeça Vovó, você está bem? O que está acontecendo aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi E o Brooklyn nos salvou Ai, nossa! Obrigada, Brooklyn Mas onde está o vovó tubarão? É a voz do vovó! Nós vamos ver Por favor, fique aqui Não, eu vou achar o vovó tubarão Brooklyn, venha comigo Ok, vovó Brooklyn, vamos achar o vovó tubarão E fazer ele voltar ao normal Ok, vamos procurar por ele Você já viu o vovó tubarão? De calda verde Você já viu o vovó tubarão? De calda verde Vovó, você está aqui? Hum, como ousa bater na minha porta? Ah, este velho capitão gancho mau Continua malvado como sempre Ah, eu acho que é o vovó Ah, onde? Ah, onde? Ah, por aqui? Vovó, por favor, saia dessa Brooklyn, jogue o remédio! Ah, ok Ah, essa não! Eu joguei muito longe Brooklyn! Mamãe, papai, o que eu faço? Eu perdi o remédio Ah, essa não! Acho que devemos acalmar o vovó tubarão primeiro Sai dessa, vovó! Somos nós, a família tubarão! Essa não! O meu vovó! O que eu faço? Ah, é? Isso mesmo! Vovó tubarão! Por favor, tome isso! Vovó! Vovó? Por que você não nos reconheceu? Me desculpem Todos estão bem? Sim, estamos todos bem A propósito, o Pinkfong achou bastante remédio Sim, rapidamente achei o remédio para ajudar os meus amigos do mar Muito obrigada, Pinkfong Vamos ajudar todos os nossos amigos do mar? Sim, isso parece ótimo! Estão todos prontos? Vamos jogar quando chegar no três Um, dois, três Todo mundo voltou ao normal! Estão feliz que todos estão de volta seguros Todos vocês passaram por muita coisa Vamos para casa descansar e comer algo delicioso Isso parece ótimo! Amigos, vocês se esforçaram muito hoje Vamos entrar e descansar um pouco Há dez peixes no fundo do mar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um peixe, dois peixes, três, quatro, cinco peixes Seis peixes, sete peixes, oito, nove e dez peixes Ah, não! Um tubarão, um tubarão Lá vem um bebê tubarão Vou fugir! Vou fugir! É melhor fugir! Vai! Dez peixes, nove peixes Oito, sete, seis peixes Cinco peixes, quatro peixes Três, dois, um peixe Não tem peixe, não tem peixe Não tem peixe no mar Tubarão, tubarão Só um bebê tubarão Só queria ser seu amigo Vamos lá! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Quero ouvir você! Uau! Hoje é Dia das Bruxas Pinkfong vai ter uma festa de Dia das Bruxas com a Família Tubarão Pinkfong nada pelo mar Mas a Família Tubarão não está em lugar nenhum Hã? Cadê todo mundo? Bebê Tubarão, cadê você? Você está aqui para procurar a Família Tubarão Que pena! Eu usei magia para prender a Família Tubarão no castelo de Dia das Bruxas! Vá e tente encontrá-los! Se você conseguir, eu irei soltar a Família Tubarão e te darei uma joia! Mas se você falhar, você ficará preso também! Socorro, Pinkfong! Socorro, amigos! Essa não! Vamos dar nosso melhor e ajudar Pinkfong a achar a Família Tubarão! Vamos achar o Papai Tubarão juntos! Você já viu um Tubarão de Calda Azul? Você já viu um Tubarão de Calda Azul? Hum... É esse o Papai Tubarão? Oh, ho, 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 ho! Olá, Pinkfong! Olá, amigos! Você não tem medo de vampiro? Se você me tocar mais uma vez, você terá problemas! Oh, ho, 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 ho! Nossa! Era um vampiro! Amigos, vamos procurar o Papai Tubarão de novo! Papai Tubarão, por favor, apareça! Eu não sou o Papai Tubarão! Era um palhaço! Hum... Será que esse é o Papai Tubarão? Isso mesmo! Sou eu, o Papai Tubarão! Obrigado por me encontrar! Dia das bruxas! Duru, duro! Papai Tubarão! Buu! Ha, 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 ha! Agora vamos procurar pela Mamãe Tubarão? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Olha! Eu vi uma cauda rosa! Acho que é a Mamãe Tubarão! Surpresa! Eu enganei você! Ah, era um morcego! Vamos procurar pela Mamãe Tubarão de novo! Tem uma cauda rosa aqui E outra rosa com faixas amarelas Qual delas é a da Mamãe Tubarão? Essa? Vamos tentar chamar a Mamãe Tubarão Você é a Mamãe Tubarão? Ufa! Tava abafado ficar ali! Obrigada por me encontrar! Ha, ha, ha! Dia das bruxas Tchuru-tchuru Mamãe Tubarão Ufa! Ha, 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 ha! De quem é essa cauda? Ah, era um doce! Ah, esse doce é meu! Ah, um esqueleto! Vamos sair daqui! Vamos procurar a Vovó Tubarão agora! Você já viu um tubarão De cauda laranja Você já viu um tubarão De cauda laranja Achamos a Vovó Tubarão Ainda bem! Estava ficando entediada Vamos nos divertir um pouco? Hi, 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 hi Ah! Pinkfong se tornou um Pinkfong esqueleto Você está bem, Pinkfong? Vamos achar a Vovó Tubarão E pedir ajuda A Vovó Tubarão De cauda laranja Está... Aqui! Você me achou! Muito bem! Não se preocupe, Pinkfong Vou fazer você voltar ao normal Uau! Pinkfong voltou! Obrigada, Vovó Tubarão Obrigada a você! Diana! O Esperanças! Já das bruxas Turu Turu Vovó Tubarão Bu! HA 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 HA! Agora temos que achar o Vovó Tubarão Você já viu um tubarão de cauda verde? Você já viu um tubarão de cauda verde? Ah! Alguém lá em cima está se mexendo! Quem é? Arr! Doces ou travessuras? Vocês querem uns doces? Uau! Doces! Obrigada, Sr. Pirata! Onde está o vovô tubarão? Vi uma cauda verde ali! Será que é a cauda do vovô tubarão? Eu sou o Frankenstein! Pinkfong, tem um zumbi atrás de você! Hã? Zumbi? Onde? Ah! Estou com medo! Vamos nos aprestar e achar o vovô tubarão! O vovô tubarão está... Aqui! Ufa! Amigos, vocês devem ter ficado assustados vindo aqui! Muito obrigado! Dia das bruxas! Vovô tubarão! Uuuh! Ahahahah! Agora, quem falta a gente encontrar? Pessoal! Me encontrem rápido! Eu estou com medo! Vamos nos aprestar e achar bebê tubarão! Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Amigos, vocês viram isso? Tem dois bebês tubarões! O que está acontecendo? Olha, quem é o verdadeiro bebê tubarão? Eu sou o verdadeiro bebê tubarão! Não, eu sou o verdadeiro bebê tubarão! Amigos, então, quem é o verdadeiro bebê tubarão? Isso mesmo! Podemos olhar a cauda! A cauda do bebê tubarão é amarela! Ahá! Achamos o verdadeiro bebê tubarão! Meus amigos são os melhores! Ah! Eu podia ter enganado vocês! Já das bruxas, tchuru-tchuru-tchuru, bebê tubarão! Uau! Uau! Vovó tubarão, vovô tubarão, bebê tubarão, mamãe tubarão, papai tubarão! Nós achamos todo mundo da família tubarão! Bom trabalho, pessoal! Pimfão, amigos, vocês são incríveis! Como prometido, soltarei a família tubarão! Agora, aproveitem a festa de dia das bruxas! Uhul! Que divertido! Papai, papai! Cadê o papai, cadê o papai? Estou aqui, estou aqui! Como você vai? Vou bem, obrigado! Vamos fugir! Vamos fugir! Mamãe, mamãe! Cadê a mamãe, cadê a mamãe? Estou aqui, estou aqui! Como você vai? Vou bem, obrigada! Vamos fugir! Vamos fugir! Ufa! Todos a salvo! Uma emergência! Uma emergência! Vamos lá! Iô, 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 carro de polícia! Morre pro resgate ao precisarmos! Lá vem ele! Alto! Você está preso! Iô, iô, valentão! Carro de polícia! Iô, 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 iô Tá seguro! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente. Esse é o Hospital Bebê Tubarão. Me pergunto quem virá para o hospital hoje. Ah, acho que alguns amigos doentinhos chegaram. Essa não. Todos parecem muito doentes. Devemos tratá-los rapidamente. Então sigam-me, pessoal. Primeira paciente. Mamãe Tubarão, entre, por favor. Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu queimei a mão com água quente. Au, quente! Você se queimou com água quente. Ai, au, ai, au. Está doendo muito. A barbatana está ficando mais inchada. Enfermeiro, por favor, prepare-se para o tratamento. Amigos, vamos trabalhar juntos para ajudar a mamãe a se sentir melhor. Mamãe Tubarão, está doendo muito. Vamos cuidar de você para que se sinta melhor. Primeiro vamos resfriá-la colocando debaixo de água corrente. Ahn, tem dois chuveirinhos. Qual deles devemos usar? O primeiro? O segundo? Certo, vamos tentar com o segundo. Ahn, por que a água não está saindo? Ai, minha nossa! Isso me assustou! Ahn, era uma cobra horripilante! Desculpa, mamãe Tubarão. Vou cuidar de você do jeito certo. Ufa, que alívio! A barbatana da mamãe Tubarão parou de inchar. Agora vamos passar pomada na bolha. Essa não! Está doendo muito! Aguenta firme! Uau! A bolha diminuiu! Para terminar, vamos enfaixar a ferida para ela não piorar. Amigos, que cor vocês gostam? Laranja? Certo! Pronto! Mamãe Tubarão, você foi corajosa! Não vai doer mais! Mamãe Tubarão, juru, 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 não vai mais, juru, juru, sentir dor, juru, juru. Tratamento finalizado! Doutor, enfermeiro e amigos, muito obrigada! Estou feliz que você melhorou. Tenha cuidado com a água quente para não se ferir de novo. Segundo paciente, Pinfon, entre, por favor. Onde está doendo o que te traz aqui? Eu tropecei nos brinquedos e caí. Ai! Parece que você está com um corte no joelho. Ai, ai, arde, está doendo muito. Amigos, vamos cuidar do Pinfon rápido para que a ferida não piore. Aguenta aí, Pinfon, vou te ajudar a se sentir melhor. Amigos, vamos limpar a sujeira ao redor da ferida primeiro. Ai, isso arde! Tudo limpo. Ah, você se saiu muito bem. Vamos passar um pouco de pomada. Uhul! A ferida está quase curada. Para terminar, que tal colocarmos um curativo bonito? Pinfon, qual curativo você vai querer? Ah, eu quero um curativo de dinossauro. Uau! Pinkfon está recuperado! Pinkfon, duro, 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 você está duro, 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 recuperado duro, duro, duro. Tratamento finalizado! Obrigado, amigos. Obrigado, amigos. Agora posso me divertir. Estamos felizes que o Pinkfon está melhor. Terceiro paciente, papai tubarão, entre, por favor. Onde está doendo o que te traz aqui? Tosse, tosse, Sniff. Meu nariz está escorrendo. Que frio! Acho que você está resfriado. Treme, treme, frio, frio. Amigos, vamos começar o tratamento para que o papai tubarão se sinta melhor. Vamos usar um termômetro para ver a temperatura primeiro. Essa não, você está com febre alta. Vamos abaixar a temperatura do papai tubarão rápido. Vamos nos livrar da meleca amarela agora? Monstros de meleca pegajosa! Vamos nos livrar dos monstros de meleca depressa! Uau! Todos os monstros se foram! Enfermeiro, você é o melhor! Papai tubarão, você está bem? Amigos, vamos cuidar da garganta inchada do papai tubarão. Essa não, são vírus maus! Vamos derrotar os vírus maus aplicando remédio. Os vírus se foram! Para terminar, você vai tomar uma injeção e o seu tratamento acabou. Enfermeiro, por favor, prepare a injeção. Espera, acho que já me sinto melhor. Não se preocupe, papai tubarão. O nosso enfermeiro vai fazer a injeção não doer. É só uma picadinha. Picadinha? Uau! Já acabou! Não doeu nem um pouquinho? Papai tubarão, você está bem saudável. Tratamento finalizado! Me sinto melhor agora que o resfriado passou. Estou feliz que todos melhoraram. Obrigado, doutor e enfermeiro! Amigos, muito obrigado por cuidar dos pacientes comigo hoje. Vamos cuidar dos nossos amigos doentes juntos na próxima. Tchau! Tchau! Bebê! Mamãe! Papai! Vovó! Vovó! Somos a família tubarão! Bebê tubarão e sua bola! Mamãe tubarão se maquiou! Papai tubarão faxinou! A vovó tubarão foi pescar! O vovó tubarão chorou! Durudurudu! Indo pra casa! Durudurudu! Bebê tubarão e sua bola! Mamãe tubarão se maquiou! Pai tubarão faxinou! A vovó tubarão foi pescar! O vovó tubarão chorou! Turudurudu! Indo pra casa! Bebê tubarão! Bebê tubarão! 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 Mamãe tubarão! Tubarão! Papai tubarão! Vôô tubarão! subarão! Vovó tubarão! 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 Vovó tubarão! 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 Vou caçar, durududuru, vou caçar, durududuru, vou caçar, durududuru, vou caçar Tubarões? Oh, não, não! Dançarinos? Ah, sim, sim! Assustadores? Oh, não, não, não! Agitamos? Ah, sim, estamos sim! Foge, foge, durududuru, foge, durududuru, foge, durududuru, foge, durududuru, foge, duruduru, 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 foge, duruduru É o fim Oh, sim! Trudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Vou passar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Ah! Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube!